E aí, Boninho. E aí, Pacho. Beleza? Trouxe um cara que nunca apareceu no canal, olha. Ele apareceu no dia do campeonato, lembra? Mas não aqui, né? Acho que lá não acabou, né, cara? Hoje é um vídeo pra ele, né? Lá de longe, lá de Belém, esse é o Dre, galera. Vai fazer sua segunda competição pro agora, esse final de semana. Competi com Eduardo Correia, né? Como que tá aí a ansiedade do que tá do lado do Correia? Cara, como eu falei agora há pouco na live, né? Vou tá realizando um sonho, que pra mim era distante e hoje tá bem próximo aí. Tô trabalhando duro, pesado aí, pra chegar lá na minha melhor forma e, quem sabe, brigar pelo Tico. O Tico Correia que deu motivação ou que deixou mais tenso? É, pra mim foi uma motivação, até porque eu quero chegar lá no meu melhor físico e ele foi o combustível aí que faltava nessa preparação, né? Quero chegar lá, como ele é conhecido, né? Supra Slice. Também quero chegar lá pra ser o maior concorrente dele. Na hora que dá vontade de, assim, puxa, esse carro, faltou um carro ainda hoje à noite pra fazer, que dá vontade de parar os... Será que o Correia fez? Será que o Correia deixou de fazer esse carro? Será que ele furou a dieta? O Correia com certeza não furou a dieta. Tem que ir lá, tem que fazer o meu. É, sábado a gente vai ver quem é que tá mais bem preparado aí. É, assim como ele vem trabalhando duro também venha, que vença melhor. É, falta só mais um exercício lateral e depois a gente vai ver quem tá o físico do Drey aí na reta final. Foi. Bora. Mais cinco, Drey, lá em cima. Bora. Dois. Três. Um. Dois. 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 Bora lá, conferir o que tá esse menino. Bora. Vamos ver. E aí, Bruninho, o que achou do menino? Tá grande, hein? Cada vez que passa, o menino não para de crescer, cara. E é isso. Eu vou te mandar, menino do outro. Quando a gente começou o trabalho, foi o finalzinho de janeiro quando você me mandou aquelas fotos. Eu vi a proibição, o Gerardo Pereira, a evolução que ele teve. Estreou na Expo, ficou muito bem, top 3. Só perdeu por dois caras lá, dois iranianos, a estreia muito boa. E agora, quarta, quinta, sexta, sábado, três dias. Foi a segunda competição. Vamos dar uma olhada nas poses? Vamos. Relaxado. Aqui, quem se vê muito bom, né? Segura-se que eu vou é bem largo. Tudo visto de frente. Boa, segura. o médeo. O pé para trás. O pé para fora. O pé para fora. O pé para fora. Isso não é bem largo. Não, é bem alto. Certo, para o pé para fora. E o pé para fora. Joga o teu outro e o braço para baixo do peito, força mais o braço, isso, segura. Tô pro bíceps e costas, vou segurar, vou segurar, vou segurar um pouquinho mais pra frente do teu dedo, baixa a escápula, o cotovela mais pra frente do teu dedo, faltou mais esse ajustezinho aqui. Cotovela, aí baixou o escápula, aponta o cotovela pra frente, peito pro teu dedo. A escalação de baixo. Abra um pouquinho mais, puxa o cotovela, aí ela de volta, puxa o cotovela e o glúte. Puxa o cotovela, mais o cotovela e mais o cotovela. Aí, glúte, não joga o cotovela pra frente, volta o cotovela um pouquinho. Segura. Boa. Tríceps. Puxa o abdomegro. Puxa o abdomegro. Mais o abdomegro puxa. Segura, segura. Abdomina a cor. E mais isso, o outro. Fechou? Mais dentro. Isso. Aí. Top. Cara, com certeza vai ser muito... Só deixa eu ver lá. Muito acima... Olha. Da condição que a gente tava na Expo. Eu havia avaliado ele antes do treino. Olha, olha. Você tava vendo, né? Olha como puxou. E hoje, galera... Nossa, mudou muito. Praticamente... Zero carro. Dez litros de água. Só de hoje a gente jogou cinco. Cinco digamos. Puxa. Amanhã a gente vai jogar água lá pra baixo. Amanhã começa a entrar um cartão. Amanhã a gente bate... Daí costas, né? Bate da encosta. Estimulozinho posterior e glúteo. Daí até sexta-feira já vai estar... Sinistro. Muito bom. Tá... Tá feliz? Muito. Mais satisfeito eu vou ficar quando pegar meu topinho lá. Hum... Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha quem chegou. A história é essa aí. Você vai substituir o correr. Tô trabalhando pra aí, tu viu? Espero que tu tenha... Eu tenho um bom trabalho aí. Eu seria o novo Super Slice. Quem vai ser o maior adversário do correr lá? Eu, né? Eu confio no meu trabalho. dos conversos. Eu fico no meu trabalho! É, eu fico. Eu fico no meu trabalho. É, eu fico. Obrigado.